Cristo é o presente Cristo, paz e paz de amor Teu coração, todo o meu Deus Cristo é o presente Cristo é o presente Cristo, paz e paz de amor Teu coração, todo o meu Deus Cristo é o presente O medito nasceu O medito foi dado O medito nasceu O medito foi dado E o corpo que a luz é terra A vida é terra O medito nasceu O medito foi dado O medito foi dado O medito foi dado O seu bom lhe será a morte de Deus, conceder o fiel. Mas na eternidade o princípio da paz me dará. O veneno nasceu, o veneno nasceu, o veneno nasceu, o veneno nasceu. O veneno nasceu, o veneno nasceu, o veneno nasceu. O veneno nasceu, o veneno nasceu. O veneno nasceu, o veneno nasceu. Obrigado.